Olá meu amigo, minha amiga, gostaria de fazer um convite especial a você e a toda a sua família. No dia 5 de dezembro eu vou completar dois anos de vida sacerdotal e a Paróquia Santa Terezinha está organizando um almoço em ação de graças pelo meu aniversário de ordenação. Vai ser no dia 4 de dezembro, ao meio-dia, no Salmo Social da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Você e sua família são nossos convidados mais que especiais. Você pode adquirir as adesões na Secretaria Paroquial. A sua presença, a sua oração é um motivo de muita alegria para mim e para toda a Paróquia de Santa Terezinha. Lá no almoço nós vamos ter show de prêmios, vai ter música ao vivo, vai ter um espaço para as crianças e com toda certeza vai ter muita alegria. Venha participar, você e sua família. Deus abençoe, coragem!